E que se popularizou muito no Nordeste, principalmente em Pernambuco, na Zona Mata Norte, através do Cavalo Marinho. So, he's talking a little bit about the origin of the Rebecca, reed array, Arabic origin, and it's very popular in Pernambuco, mainly at Zona Mata, more to the interior, and mainly in this rhythm called Cavalo Marinho. E com a Rebecca, a Rebecca, é um instrumento muito próximo ao violino. Se fala que a Rebecca subiu no violino, o violino surgiu da Rebecca. E que essa diferença da Rebecca, nós que somos um rabequeiro, pra diferença do violonista, é a questão mais da técnica. So, he's talking about how the violin and the Rebecca are similar, and they say that via violin, of course, comes from the Rebecca, they are very connected. He's going to talk about the difference of both, mainly focusing on technique. He said that's the main... And, na verdade, a forma, aqui nós temos o arco, que é o arco do violino, também, né, que é o... O corpo dela é o corpo da Rebecca. Isso aqui, ó, o texto. O texto da Rebecca. Nas costas, são as dois textos. Aqui, a costela. Aqui, é como se... Rabicho. É banco. Que é o cavaleto, que é o violino cavaleto, mas lá no modeste é banco. Aqui, a pestana. So, he's saying that this particular inn, in the north east, has a different name. Isso. Aqui, as cravilhas. O braço. Aqui, a cravilha. E lá no modeste, isso aqui, estamos de caramujo. Caramujo. Caramujo em inglês. That animal. That... Snail. Porque ele parece com... Snail. Isso. Isso. E nós usamos quatro cordas. Ou, quatro cordas, claro. Isso. Pode ter alguma Rebecca também com três cordas, ou cinco. Você pode encontrar com três ou cinco. Na verdade, esse instrumento é um instrumento muito artesanal, feito na mão. Com faca, com foice, a lixa. Diferente do violino, que já tem uma técnica mais avançada. A forma de fazer, a técnica de tocar. Que a Rebecca... A Rebecca, a palma aqui no peito. É como ele posiciona a Rebecca para tocar ali. É diferente. Diferente do violino, que é o violino na peixadeira. É a Rebecca. A Rebecca é diferente. É... É... A Baroque. A afinação... 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Já na minha rabeca, em vez de usar a 1ª, eu uso a 2ª no lugar da 1ª corda. A 3ª no lugar da 2ª. A 4ª no lugar da 3ª e a 5ª no lugar da 4ª. E a 5ª? Sim, exatamente. Porque para a afinação ficar mais grave, para o som da rabeca ficar mais grave, parecido com o do acordeon ou do baixo. Aqui é o sonzinho dela. E também a questão da rabeca para o violino. Nós, rabequeiros, focamos muito na nota solta, na corda limpa. Já o violonista, não. Mas ele foca mais debilhado, mesmo que eu não vejo todas as cordas. Ele não gosta muito desse som. Assim, das cordas soltas. Nós utilizamos as cordas soltas. O que são os nomes da rabecação soltas? Qual o nome das notas da rabecação? É, 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 Mi. Não é Mi. Primeiro, Mi. Essa aqui é na primeira aqui. Primeiro, isso é Mi. Ah, I. I. Mi, Lá, Ré, Sol. I, A. Do violino. Qual que você usa? Sem. Ele usa? Sem. I, A. Só que aqui eu estou usando o Si. Si. Não é Si. Como é Si? Doi. Doi. Doi, Mi, Fa, Sol, Lá. Doi, Mi, Fa, Sol. Doi. 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 6 do, então Mi é C C, Mi, Ré C é B Ré A, G, C Esse é D Esse é C Esse é C Essa corda aqui é a rinta do violão Essa é a rinta do violão Ré Esse é D Então, vamos falar com a B E a C Isso 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 Se O Baiano Como ele falou Que São Basó São Com De 1 2 2 2 1 2 1 Parapara-parapara 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 Obrigado.